Fala galera, beleza? Então pessoal, eu aprendi ao longo do tempo que a gente deve falar muito de Deus, pouco da gente e nada dos outros, do que seja para não edificar ninguém, se falar mal das pessoas, aprendendo, a gente luta, a gente tenta, a gente tenta segurar a língua e assim vai. Então esse vídeo aqui pessoal é um testemunho, um agradecimento a Deus, então eu tento não me expor tanto, ficar dando satisfação, porque é meu amigo, eu falo tudo, vem cliente, vira meu amigo, a gente fala tudo, mas não ficar botando em rede social a vida da gente em todo momento. Então muitas vezes, até assim, muitas coisas eu prefiro nem compartilhar, porque dá o mesmo tempo que tem tanta gente que gosta de você e você quer compartilhar aquela alegria, você não está querendo ostentar, você está querendo mostrar aquela alegria ali, dividir com as pessoas, tem muita gente que dá tapinha nas suas costas e morre de inveja, você só quer ver a tua tragédia. Então pessoal, esse vídeo aqui não tem nada a ver com a empresa, é um testemunho pessoal, particular. Eu me acidentei fazem 10 dias, com a minha moto, com uma mil cilindradas, e essa moto foi além do sonho, quando na Bíblia Jesus fala que vocês serão mais que vencedores. Vencedores eu fui com a 750, que era o sonho da minha vida, que eu levei mais de 20 anos para poder ter. Para falar a verdade, foram 28, 27 anos que eu sonhei em ter uma 750 nessa base, até um pouco menos. E tive ela, e depois consegui a mil, que foi algo assim, esplêndido, inesperado, algo fantástico, né? Então pessoal, fazia dois anos que eu estava com ela, e agora em agosto é fazer dois anos, nós estamos 11 de maio. E estava andando com ela e tal, uma moto muito forte, extraordinária. O tempo que eu tive ela, só manutenção de rotina, nunca deu problema na moto. Deu problema no sensorzinho, dedo e neutro, coisas mínimas possíveis, né? E era uma moto impecável, que eu comprei do meu amigo polaco, que é o mecânico que era dela, né? Também sempre me ajudou, graças a ele, né? Primeiro a Deus. E pessoas que Deus usou sempre para poder me ajudar. E foi um cara que sempre me ajudou a manter as motos que eu tive. Então sempre cobrando preço, assim, não tem nem o que falar, é meu irmão. Enfim, voltando ao acidente, né? É o dia que eu me acidentei, estava andando forte, né? Dei uma... mas sem botar a vida de ninguém em risco além da minha, né? Para não ir nos lugares desertos, né? Onde não tinha pessoas que eu pudesse bater, atropelar, nada. E estradas boas. E do nada, do nada, a moto saiu de baixo, foi parar no mato. E eu estava com a roupa, né? E a roupa, com a graça de Deus, acabou me ajudando. Mas até a GoPro cai, assim, né? Na hora que eu vou para o mato, ela cai e a moto vai ainda, né? Comigo. Ela me pegou pelo pescoço, no capacete, ela enroscou a roda traseira. Eu sei que fui parar, depois, calculo eu, entre 15 e 30 metros, né? Vamos deixar uma margem grande aí, né? Entre 15 e 30 metros, ela me arrastou, puxando pela cabeça. O meu corpo inteiro foi puxando e eu fui parar embaixo da moto. Então, eu peguei e ergui o escape dela e quando eu fui puxar, não veio. Eu estava preso por cipó, né? No pescoço. Aí, eu arranquei esse cipó e quando eu fui puxar de novo, não veio de novo. Porque minha cabeça não conseguia ter força no pescoço para puxar minha cabeça debaixo da moto. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e puxei com o corpo. Fui me arrastando com o corpo e erguendo a moto, a diluva, pelo escape. Não queimou. E consegui sair. Levantei, olhei que o pescoço não estava quebrado. Muita dor no pescoço, mas não estava quebrado. Senão, eu não ia conseguir falar, virar, nada. Já chegou um monte de motoqueiro, me ajudou. Motociclista, né? Tem gente que não gosta, que chama de motoqueiro. Me ajudaram. Ali, teve a provisão ali. Deus mandou um cara ali da frente ali. Graças a Deus, deixamos a moto ali. Tinha seguro contra roubo e contra furto. E pagou o guincho, o táxi para mim vir embora, tudo. Já deixei no meu amigo a moto. Ficou lá no mecânico, que é meu amigo. No Polaco Racing. E a moto já ficou por ali. Beleza. Até me esquentei a minha cabeça indo em um hospital e não sendo atendido. Ali, cheguei a fazer um post no Facebook, que eu estava brabo, triste com Deus. No momento, a gente demora um pouco para entender. Então, não existe. Eu não conheço aquela pessoa que tem a fé perfeita. Igual a gente vê em Jó, que perde tudo. O cara perde tudo e não pragueja contra Deus. Mas ele reclama do dia que ele nasceu. Então, ele não foi o cara santo 100%. Teve ali um momento de fraqueza também, que ele amaldiçou o dia que ele nasceu. Ele fala ali que ele não merecia, que acontecesse isso até que Deus aparece para ele. E testa a fé dele no final. Jó, humildemente, pede perdão a Deus. Que ele não tem motivo para falar contra Deus. Quem é ele? Mesma coisa comigo. Então, eu nem me comparo a Jó. Não chego no chinelo do cara. Mas, mesmo exemplo. É uma metáfora. Eu gosto de falar muito por metáforas. Para que as pessoas entendam. Então, no meu caso, eu no dia, eu fiquei bravo por causa do médico. Fiz um post falando besteira. Pedi perdão para Deus. Peço publicamente perdão a Deus. Por a gente errar, às vezes. A gente perder a fé um pouco. E questionar. Falei, oh, Deus. Por que eu já tinha colocado essa moto à venda? Que eu já vi que... Não que fosse demais. Mas, assim, era muito caro. Muito caro. As peças delas eram muito caras. Emanete, tudo. Tudo é muito caro na moto. É uma moto para você manter uma moto dessa. E tem que ter muito dinheiro. Gasta muito. É uma moto que ela parada, ela não está incomodando. Ela não dá aquela manutenção que ela não fica estragando. Mas tudo que você, quando estrague, você tem que trocar. É caro. É uma super esportiva, né? Então, é mais Red 2008, modelo 2009. Mas, já está tudo caminhado. Graças a Deus. O Polo que está arrumando ela. E a gente, depois, vai vender. A gente está fazendo uma parceria lá. E ele que está arrumando. Ele que está pagando as peças, tudo. E essa moto, eu tenho certeza que na mão dele vai ficar zero igual estava. Porque não pegou mecânica. Não entortou chassis. Não aconteceu nada disso. Foi um tombo na grama. Então, foi na grama que foi deslizando ali. Só que, uns dois metros antes, tinha uma barroca. Se eu tivesse caído ali, tinha moído a moto. E eu tinha morrido porque a moto me arrastou pelo pescoço. E do lado esquerdo, se não tivesse esse cipó que me seguraram, que era uma moita de cipó no meio do nada. Então, é só Deus na causa mesmo. E a moto teria ido mais ainda, porque estava liso ali, deslizando. Ia me fatiar numa cerca. Então, Deus é tremendo, né? Então, assim, depois de um tempo, a gente vai no culto. Porque é importante ir no culto, na igreja, onde você vai. De repente, tem coisa que você está cego ali, está na tua frente e Deus te mostra. Então, talvez, isso aí ali na frente poderia ter me arrebentado muito pior. Que é uma região deserta, totalmente segura de você pegar um pouco de velocidade ali. Porque você não vai fazer mal a ninguém. Mas, de repente, tem uma vaca passando. Você vai estourar no meio da vaca. De repente, poderia acontecer uma coisa pior ali na frente. Então, esses tipos de coisas servem também para a gente, para ver os amigos também, né? A gente não pode ficar chorando. Ai, o cara não me ligou, não é meu amigo. Ai, não sei quem ficou triste. A gente não pode pensar dessa maneira. Tem muita gente que nem sabe que eu me acidentei. Que nem a própria minha mãe também, que eu não tenho muito contato. Mas, foi de dias que ela foi saber que ela veio me ligar. Fazer uma semana, quase. Então, para ver. Me ligou, não. Mandou mensagem, para ver se eu estava vivo. Enfim. A gente veio assim, me preocupando comigo. Nem perguntou da moto. Então, muita gente me perguntou da moto. Porque via a moto. A moto era uma relíquia, coisa mais linda. Muita gente perguntou se tinha estragado muito a moto. Nem perguntou se eu estava bem. Aí, você só dá aquela olhadinha. Não, beleza. Você guarda para si esse tipo de coisa. E você vai vendo o nível da amizade das pessoas. O nível de interesse. Pessoa que nunca mais te viu na vida. E pergunta, como é que você está? Fiquei sabendo. E a moto? Então, tem pessoas que a gente tem que se cuidar. Que tem gente que torce pela tua derrota. O cara quer ver o tombo. Quer ver você perder. Tem pessoas que dão um tapinha nas costas. Mas, na verdade, querem ver o teu fim. Então, isso para a gente ver, a gente aprende a ponderar. São lições que Deus mostra no nosso caminho. Com quem merece você ter a tua presença. Não digo você investir o teu tempo na vida de alguém. Tempo, amizade. Esse tipo de coisa. Então, isso ajuda muito a selecionar. A gente ora. Até por quem deseja mal. Eu sei. Só no falar. O cara não precisa nem olhar. Só no falar eu já sei. Se o cara está interessado na minha vida. Ou se estava interessado em saber a notícia. para espalhar para todo mundo. O cara tinha a milzona. Ela morreu a milzona dele. Foi isso. Então, tem gente que se satisfaz nisso. A gente não precisa ser assim. Então, a gente ora por essas pessoas. Pessoas que ainda não se acharam na vida. Não acharam um rumo para elas. Pessoas que, às vezes, queria ter. Não consegue ter. E tem raiva de quem tem. Então, não pode ser dessa maneira. E o meu agradecimento fica totalmente a Deus. Que estamos aqui vivos. Tocando barco. Estava pedalando esses dias. Hoje, eu treinei o Maitai de volta. Minha coluna. Tudo. Tudo perfeito. O doutor Akirito também. Cliente meu. Fiz tomografia. Fiz todas as coisas. Tendo plano. Os caras não me trataram bem. Nada. Nem me atenderam no dia. Eu fui na quinta-feira. Foi domingo na quinta-feira. Eu fui no médico. Ver se eu estava inteiro. E perfeito. Graças a Deus. Meu pulmão é igual a de uma criança. Não tem nem o que falar. Perfeito. Perfeito. E agradeço muito a doutora Akirito por isso. Então, tem muita gente também que surpreende. Amigos. Assim que a gente acaba distanciando. Que ligaram. Pô, cara. Como é que você está? Se precisar, eu estou aqui. Pessoas que vieram aqui ver como é que eu estava. Pô, cara. Você está precisando de alguma coisa? Eu queria só ver você. Nem perguntou da moto. A moto quebrou. A moto não sei o que. Como é que você está? Você precisa de ajuda, cara? Porra. Estou aqui. Pessoas que outros pediram para ligar. Né? Que, às vezes, só para saber o que aconteceu. O povo tem essa curiosidade, né? E tem aqueles que te amam. Que são teus amigos. Que, às vezes, são muito mais próximos do que qualquer familiar. Né? Pessoas que... Pô, eu estou aqui. O que você precisa? Né? Está bem? Você quer que eu te leve no hospital? Como é que você está? Então, tem que agradecer a Deus por esses amigos. Eles sabem quais são. Cada um, acho que, sabe se colocar em qual situação ali, né? Que está. E muitos amigos que, às vezes, nem estavam sabendo sobre isso, né? Nem sabia disso aí. Porque a gente, assim, é normal da vida da gente. A gente se distanciar, né? Com os afazeres domésticos, família. Eu sou um pai de família. Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma esposa. Eu sou um cara que não ando mais com ninguém. Assim, o meu negócio é trabalhar e fazer meu esporte. Eu faço tudo sozinho. Eu e Deus. E vim para casa. Treino meu maitai sozinho. Faço minhas coisas ali. Já estou velho. Eu não preciso competir com ninguém. Nem comigo mesmo. Não preciso provar nada para ninguém, né? A questão de treino. Quem eu sou, quem eu não sou, não me interessa. Não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. O importante é que interessa para mim, para minha família. E eu também, né? Eu treino para mim. Vou pedalar comigo. É eu e Deus. Vou correr. É eu e Deus. Eu corro 7, 10, 15 quilômetros da massa. Hoje treinei bem. Graças a Deus. Não fiz aquele treino de uma hora e meia que eu estou acostumado a fazer. Duas horas. Duas horas e meia, às vezes, eu chego a treinar. E desde que eu peguei Covid também, eu chutei o balde. Eu estava magrão, seco já. Comecei a comer mais. Mesmo dei. Repensei minha vida. Falei, não, não precisa. Pessoal, é um alerta. Isso aqui sirva de testemunho para ajudar você. Isso aqui não estou aqui para me aparecer. Não quero aparecer. Isso aqui, quando eu posto que eu estou correndo, quando eu posto que eu estou andando, quanta gente vem para mim nesses status e fala, ó, status do WhatsApp. Ô, cara, você me incentivou. Eu estava parado. Voltei a treinar. Senão, eu não faria isso. Não tem por que fazer isso. Isso aí, às vezes, é um incentivo. Um testemunho, é um incentivo. Alguém, às vezes, está correndo a barriga agora. Porra, eu perdi 10 reais. Perdi 15 reais. E por que Deus permitiu isso comigo? Eu disse que, cara, é normal a gente, no começo, ficar revoltado. Mas, cara, volte rápido. Cai a ficha rápido. Minha moto, porra, eu tinha que pagar 31 nela. Hoje, a FIP dela é 36, mas era uma moto e 40. Se eu pegar 25 nela, estou feliz depois. Então, é algo assim, perda, mas o que eu fiz para perder? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Deus, por quê? Deus te dá lá na frente. Eu já aprendi. Já perdi casa. Já perdi carro. Já perdi motos. E Deus sempre deu um tempo. Ele me deu dinheiro de arma que eu comprei. O delegado embargou a arma. Não sei por que cargas d'água, por causa de lei, por causa não sei do quê. Que tinha uma vírgula diferente. E eu peguei o dinheiro da arma, a loja, me ressarci, o SK, falo, nossa, no outro dia estava na minha conta. Agora, e o processo de despachante? Esse processo de despachante ficou. R$800. Me deu menos de um ano. Um ano, no máximo, Deus, me deu R$1.200 do nada. Uma causa na justiça que nem eu tinha entrado. Fui ver se era real. Falei com o advogado. Pedi. O cara não. Já foi lá e resolveu na hora. Então, vem. As coisas vêm. A gente não pode pegar, se pautar nessas coisinhas que acontecem. Aí, é tudo livramento, tudo tem um porquê, né, cara? Então, esse vídeo é para você que está passando, às vezes, uma dificuldade, né? É também para você abrir olhos com os amigos, com o que você tem. Eu tento muito, assim, às vezes até colocar uma foto da moto, um videozinho ali. Não é para mostrar. É para compartilhar com quem gosta a minha alegria. Quem gosta de mim, né? Quem gosta de mim, a minha alegria. Ó, o cara está legal lá. Ó, que massa. Olha o que o cara fez. Está legal. O cara está bem. Então, é quem compartilhar o que você está vivendo, né? Não para esnobar alguém. Jamais. 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 Quem sou eu para esnobar alguém, né? Eu sou um cara que trabalha um 3x3 atrás de casa, minha empresa. Então, eu não sou melhor que ninguém. Não tenho mais que ninguém. Então, a gente vai levando a vida, né? E a gente, esse testemunho é para ver. Porra, eu tenho mais de 20 acidentes. Estou inteiro. Não quebrei um osso. Nada, 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 nada. É um risquinho. Fez um risquinho aqui na minha cara que já nem tem mais. Nem ficou cicatriz. Nada, nada. Um acidente que tanta gente já morreu ali naquele local. E eu estou inteiro. Graças a Deus. Então, é isso, pessoal. Fica aí para vocês. Mas é questão, assim, não digo para vocês testem ou provem sua amizade, né? Mas fique atento aos sinais de quem é amigo, quem não é. Teu melhor amigo é Deus. Ele quer o teu bem. Coisas materiais. Vem, vão. Tem as correntes. Vai e volta. Essa corrente que eu tenho aqui, estou olhando pela câmera ainda. Essa aqui. Era do amigo meu. Foi e voltou para ele. De tanto rolo que a gente faz, as coisas vão, voltam. Então, você fica triste, às vezes, porque você teve que vender algo para botar uma comida dentro de casa. E Deus vai te dar em dobro. É fases que você passa, né? Fases. Quantas coisas eu tive que vender para comprar comida? Né? Num passado aí, distante até. Graças a Deus. É uma coisa que judia da gente. Faz a gente sofrer, né? Mas é algo que faz a gente crescer. Faz você aprender que o que é material vai ficar aqui. Se fosse para você levar, todo mundo teria que se focar só em ter o material. Mas não é isso. Teus tesouros são tuas ações. O que você faz pelo teu irmão. O que você faz pelo teu próximo. O que você faz por Deus. Você vai esperar ficar velho para ir para Deus, né? Não estou falando ir para religião. Ir para Deus. Viver Deus. Você viver o teu dia a dia pautado em Deus. Perfeito é só ele. De repente, oh, cara, mas você murmurou. Eu murmurei, não. Fui xingando, brigando com Deus, com a janela aberta, gritando com ele. Quando você é do hospital, você chega em casa. E depois, no outro dia, estou de joelho, beijando a Bíblia e pedindo perdão. Então, deve ser a corda. Então, na hora, se eu morro nessa hora que eu estou xingando Deus, né? Já era. Cadê a salvação do cara? Então, pessoal, a gente tem que, na hora, respirar fundo. Porque, assim, eu tinha perdido a moto. E até no meu vídeo que eu tinha ali, a galera viu que, porra, não fiquei de cara com Deus. Mas, na hora que eu não fui atendido, morrendo de dor, uma hora e meia no hospital, pagando uma fortuna de plano. E, para você, os caras nem ligarem para você, né? De, tipo, porra, passa na triagem. Porra, me assidentei com uma mil agora. O cara não fazer um raio-x, não fazer nada, dar um remédio para a dor. Então, aquilo ali bateu, né? Igual quando o diabo mexeu na saúde de Jó, que lá na frente, que ele amaldiçou o dia dele. Que ele tinha nascido e tal. Então, é na saúde ali, né? Perca, a gente perde, perde, mas Deus dá tudo de volta. E você vai morrer, você não leva uma moeda, você não leva um relógio, você não leva nada para o outro lado. E as pessoas brigando, se matando por causa das coisas, né? E eu fiquei uma semana sem dormir, não só por causa da moto, por causa do meu nome, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou vender essa moto? Batida, não dá para fazer transferência. E não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E Deus iluminou meu irmão lá, meu amigo. E me iluminou, me deu paz. Essa noite, eu dormi. Depois de dez dias, não foi mais de uma semana. Ontem era outro problema. Como que eu ia enviar um cilindro para um cliente, sem danificar, e ele comprou mais uma torneira. Como é que eu vou enfiar isso dentro de uma caixa? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, o cara lá em Roraima, eu perdi a noite por causa disso aí. Como que eu vou fazer para não bater de tanto cuidado que eu tenho com os clientes? Como que vai chegar para o cliente? Porque tudo que eu faço, eu faço como se fosse para Jesus. Porra, essa caixa aqui, esse cilindro eu estou vendendo para Jesus. Se eu for vender esse cilindro para Jesus, puta, tem um riscado aqui. Eu não vou mandar para Jesus um cilindro riscado. Eu trato meus clientes como se eu estivesse fazendo para Deus. Tudo que você for fazer, você vai varrer um chão. Você vai limpar uma coisa, faça como se fosse para Deus. Não faça, faça o teu melhor, mais que o teu melhor. Faça assim, o teu cliente, o teu consumidor final é Deus. Você está trabalhando em uma montadora, você está lá montando um carro. Ah, essa aqui passa. Você está lá dando um ponto lá, de solda, no lugar. Ah, esse aqui passa. Não, não passa. Vai que fosse para Deus. Deus que vê como se fosse o super-homem raio-x e achar aquilo ali e falar, ô cara, esse aqui está ruimzinho esse ponto. Então, pela tua preguiça, pela tua falta de vontade, às vezes você não deixou o negócio perfeito. E Deus não mereceria o perfeito, o teu melhor. Então, assim que eu trabalho. E isso aí me tirou o sono. E hoje, essa noite, eu li para a minha mulher e falei, hoje eu não tenho problemas. Está tudo resolvido, essa noite eu quero dormir. Falei, Deus, essa noite eu quero dormir. Eu caí 10 horas na cama, acordei hoje 7 horas da manhã. E eu passei madrugadas aflito e nervoso, afio, acordado. Dormi a 3 para acordar a 6. E aí, encarando o cliente, encarando o dia a dia. E não é por isso que não vai trabalhar, não é por isso que o cliente não tem culpa nenhuma do que você está passando. E você tem que tratar mal alguém, né? Então, pessoal, fica esse testemunho, que seja edificante na sua vida. Que seja útil para você, né? Em vários quesitos, né? Não estou aqui falando mal de ninguém, de nenhum amigo. Ah, aquele amigo lá foi esse cara. Esquece. Eu oro por todos, todo mundo. Está perdendo, mas a gente aprende a classificar, julgar, né? De repente a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Você está num dia mal, o negócio não está legal. Então, é amigo de todo mundo. Eu não ligo. Só que assim a gente vai aprendendo a ver se, de repente, dois amigos. Eu preciso ajudar os dois na mesma hora. Quem que eu vou ajudar? O que precisa mais. E o cara que se importou mais comigo, né? Então, é por aí que é a vida. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, Deus, em primeiro de eu estar vivo. Minha esposa, que me ajudou a cuidar de mim, me deu remédio, me deu as coisas. E quando bateu lá com o médico, eu dei a mesma receita, né? Eu brinco com ela. Você é cheio de ser médica. Você não estudou. Vai lá e deu o mesmo remédio que o cara estava me dando. Então, pessoal, fica aí. Agradecimento a Deus. Agradecimento por estar vivo. Então, eu já tive mais de 20 acidentes. Eu tive acidente com cães de guarda quando eu trabalhava. Fiquei lutando com três ativários por meia hora. Eu já passei tanta, tanta dor. Dor, dor nessa vida. Mas dor. É tanta coisa que não caberia em dez vídeos aí de uma hora. Tanta coisa que já passou. E estou aqui, sem um osso quebrado, sem um dente quebrado, sem nada. Deus me mantém íntegro. Para quê? Para mim poder trabalhar. Para mim poder falar esse testemunho. De repente, muita pessoa pode achar que é besteira. Mas eu creio que se esse testemunho valeu para uma pessoa, que mil vejo que serviu para uma pessoa ter uma mudança de atitude, ter um rumo, um prumo na vida, é o que importa. Beleza? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.